Essa é só pra dizer que nós não somos feiticeiros nem que é bandeira Mas somos mais fortes da rua dos canjeiros DJ Flex, estraga Flex Produções Tem nome no bairro, não é só por acaso Meu tropa é bicho, é da tropa do balazo Somos detetiva, defendendo o caso não estás consciente Balazo, mudei de sistema pra sistema Android Você sabe disso, tô bombando Android e tudo a digital Isto não é normal, porque os bichos que eu não bicho são canibais Pique e má, são canibais Vá da agüero Vê, depois analisa, porque mambo aqui mesmo é pesquisa Eu sou do norte, não sou do sul No beat você é meu caçul Eu sou do gueto e não da city Meu Kuduro é com muito sotaque Sou do Kuduro e não da Bahia Meu Kuduro contém alegria Badagüero é embora dos bichos É de Kuduro nobre, igual é sincero Você sabe que eu só escutei Primeiro beat, depois as rima Tu sabe disso, muda de clima Além de papai ainda sou mestre Tardou cedo vou fazer magia Primeiro venho feiticeiro Depois venho quem bandeira Mas badagüero sempre não quero Valoriza também motoqueiro Eu não bebo, eu não fumo No microfone eu vos durmo No Kuduro apanhe o meu rumo Podem vir mil que eu vos arrumo Tem nome no bairro, não sou por acaso Meu tropa é bicho, é de tropa do balazo Somos detetives a defender Tô caso não estás consciente Balazo, mudei de sistema pra sistema Android Você sabe disso, tô bombando Android Tudo a digital Isto não é normal Porque o bicho é o nome de São Canibale É Judá São Canibale Davi, Davi De momento cheguei, aleluia Sou Davi, Davi, ele de lua Me chamas de Facebook e compartilha seu amor comigo Davi, Davi, pois sucedido No Kuduro é vosso marido Nunca sendo bem querido Tu me chamas de ladrão Mas por ti eu tenho compaixão Tu me vende como inimigo Mas por mim você é meu amigo Pela sua informação Davi, Davi, vosso patrão Como diz o meu FM MD Betão Tem nome no bairro Não é só por acaso Minha tropa é de suede É tropa do balazo Somos detetives a defender Tô caso não estás consciente Balazo, mudei de sistema pra sistema Android Você sabe disso, tô bombando Android Tudo a digital Isto não é normal Porque o bicho é o nome de São Canibale Dani, capa São Canibale Luiz, mano Tô com o bicho Tô com a minha gangue Vou meter consciente Todos grandes, baixinho Piqueu no recrutante Asa branca virou com a história Na minha staff não tem sugante Mas não abraço, não me cuidando Amaturo, se pedeu sozinho Detetives a ficar no cantinho Em pela mural É bem fininho Dizem, tem baixinho Arqueadinho Não estão consciente É nome do papel Tem nome no bairro Não é só por acaso Minha tropa é bicho É de tropa do balazo Somos detetives a defender Tô caso não estás consciente Balazo, mudei de sistema pra sistema Android Você sabe disso, tô bombando Android Tudo a digital Isto não é normal Porque os bicho é o nome de São Canibale F-Banda São Canibale ZND Indeflexível Tamas e Xota MWG Mas antes de tudo Vamos adorçar Ali o bar de agüero Aqui o Davi, Davi Trescenta Tresjuda O bar de Luzman Ali o F-Banda A Pink Ali o Menece Mifé Ya, o Pedrão Palo de Luz Tamoada